E hoje é dia de esporte aqui no AVN, pra isso nós chamamos o Jair Aguiar aqui no estúdio. Boa tarde, Jair, tudo bem? Beleza, Gabi, boa tarde. Boa tarde, pessoal que acompanha. Tranquilo. Então, Jair, três atletas de Rio do Sul disputaram nesse fim de semana o Campeonato Brasileiro Sub-20, é isso? Isso. Foram quatro disputas e três atletas em Bragança Paulista na categoria Sub-20, representando a FMD de Rio do Sul, representando o Alto Vale e também o Estado de Santa Catarina. Sétimo lugar no salto triplo, com 13,85, para o Vinícius Klein de Freitas. E a menina Alana Amorim participou em duas provas, nos 100, ela ficou na quarta posição, e nos 200 metros rasos também a Alana Amorim, ficando na quarta posição, a participação do pessoal de Rio do Sul, que contou com dois treinadores, o Jefferson Bagato e também o João Minceult. Certo. Pelo Campeonato Catarinense, então, a Bahia vence a primeira em Floripa, é isso? É, e transfere agora a responsabilidade aí para a equipe de Chapecó, que joga no próximo domingo, quarta-feira, retificando quarta-feira o jogo, e vai ser à tarde. Primeiro, falar do jogo de ontem na ressacada em Floripa, né? O Havaí tinha que reverter a vantagem do Chapecoense, que jogaria por dois resultados iguais, tipo dois empates, agora pode até perder, pode perder ontem, mas basta uma vitória simples na quarta-feira que fica com o título. De qualquer maneira, o Havaí joga pelo empate, né? Saiu na frente com um gol de falta, gol do Lourenço, o Anderson Leite empatou para a Chapecoense, e o Vinícius Leite, já aos 50 minutos, tinha passado 5 do tempo, fez o gol da vitória do Havaí, ótima vitória, repetindo, então, quarta-feira o jogo à tarde. Porque os refletores, a eliminação do estádio lá da Arena Condá está em obras, e por isso o jogo vai ser à tarde, não dá para fazer à noite, né? Então, Chapecoense e Havaí, o catarinense, a decisão, o campeão sai na quarta-feira. E no Rio Grande do Sul, o Grêmio conquista o tetracampeonato, isso? É, ali é normal, né, Gabi? O Grêmio já tinha vencido lá no Beira Rio, em Porto Alegre, campo do Inter, a partida de ida por 2x1 foi lá que conquistou praticamente o título, e o jogo em casa, então, na Arena do Grêmio, deu empate 1x1 neste final de semana, o Ferreirinha fez o gol do Grêmio, e o Rodrigo Dourado empatou para o Internacional, teria que vencer e provocar pênaltis, mas não deu, o Grêmio conquista 4 vezes seguidinhas, por isso o tetra, e já o seu número, título número aqui, 50, né? Vários títulos aí disparados no Rio Grande do Sul, a equipe do Internacional, ou melhor, do Grêmio, conquistando o Campeonato Gaúcho. E o Flamengo venceu o Fluminense, isso? 37 títulos para a conta do Flamengo, tricampeão, 3 vezes seguidinha, ganhou aí de 3x1 no sábado à noite, 2 gols do Gabigol, 1 gol do João Gomes, já o apagado das ruas estava 2x1, o Fred marcou o gol de pênalti, e o Flamengo, então, conquista mais um título no Rio de Janeiro, então, campeão carioca pela 37ª vez. Está 6 títulos na frente do segundo colocado, que é justamente o Fluminense. E no Paulistão, São Paulo volta a ser campeão mais uma vez sobre o meu Palmeiras, né? Exatamente, o Palmeiras até tentou, né, ter o Palmeiras, Palmeiras de muita gente aí, mas o São Paulo sobrou, né, 2x0, gols do Luan e também do Luciano, belo resultado, tinha empatado o primeiro jogo, o São Paulo, então, é o campeão paulista, 22º título, o Zé colocou ali um mapa dos campeões, o que já saiu, tivemos em Belo Horizonte, por exemplo, a decisão também lá do Atlético Mineiro e América foi 0x0, o Atlético Mineiro ficou com o título, outros aí pelo país, Campeonato Alagoano deu CSA, no Amazonense deu Manaus, no Baiano deu Atlético Alagoinhas, no Espírito Santo deu Real Noroeste, lá em Brasília deu Brasiliense, o Grêmio Anápolis ganhou nos pênaltis do Vila Nova em Goiás, Cuiabá no Mato Grosso, o Sampaio Corrinha no Maranhão, o Sergipe no Sergipano, o Paissandu nos pênaltis também, contra a equipe da Tunaluso, o Fortaleza no Ceará e o Náutico no Campeonato Pernambucano. Então, faltando, durante essa semana, na próxima, quem sabe mais umas duas aí devem terminar, o Catarinense termina na quarta-feira, Paranaense em andamento, Potiguar em andamento, Paraibana em andamento, assim como o Tocantinense, o Acre, Rondoni e também Roraima, Gabi.